Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 9 de março, tentando te ajudar a navegar nessa loucura que estão os mercados aí, com alta volatilidade, guerra. Eu fiquei na dor de que você falava invasão, operação militar especial. Mas a verdade é que nós estamos com uma guerra na Ucrânia. Estou falando meio rindo aqui, mas é uma situação muito grave. Isso está impactando bastante os mercados. E vamos tentar decifrar um pouquinho do que está acontecendo, falar do que aconteceu nos últimos dias aí. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o projeto Sniper Kamikaze, como eu já comentei. Nesse projeto eu faço uma análise dos principais ativos negociáveis do mundo, bolsas, commodities, moedas, criptomoedas, enfim, os ativos mais líquidos. E também executo a estratégia do Sniper Kamikaze, que é uma estratégia de trading end of day, no final do dia, que a gente usa o gráfico diário para fazer esse trading aí no final do dia, uma estratégia de swing trading. Vamos lá? Vamos para os mercados e para o que está acontecendo? Bom, hoje foi um dia de apetite a risco, tá? Nós já começamos o dia com os países europeus falando que iam emitir alguns títulos para poder financiar mais investimento em diversas coisas, né? Na recuperação da Ucrânia e também até nessa parte de defesa, vamos falar assim. Também outra coisa foi uma certa suavização no tom da diplomacia russa, falando um pouquinho aí, não, a gente não está querendo derrubar os Zelensky, a gente só quer uma garantia de que eles não vão entrar na OTAN, enfim. E algumas movimentações aí também de talvez um aumento da oferta do petróleo à Ucrânia, desculpa, Ucrânia não, à Venezuela, por incrível que pareça aí, em conversas diplomáticas com os Estados Unidos. A Agência Internacional de Energia também liberou uma parte da sua reserva de petróleo para dar uma segurada aí no preço. e foi isso um pouco o que aconteceu, tá? Indo para os mercados aqui, começando pelo índice dólar, né? Hoje recuando, como eu falei, num dia de apetite a risco, então é normal que o índice dólar ceda mesmo. Além disso, ele já estava num ponto aqui que eu já tinha falado um pouco esticado, né? Digamos assim, deixa eu só mexer um pouquinho mais acondicionado aqui e colocar ele para... Já estava um pouco esticado, então esse retorno aqui já era esperado, né? O que a gente quer aqui? Quer que ele volte mais um pouquinho para a gente procurar uma oportunidade de entrar comprado. Seria que se a gente fosse operar esse ativo, né? Na verdade, como que a gente vai fazer isso? É através do euro, que tem um peso muito grande. Então a gente está procurando vender euro. Olha só, o euro recuperou forte, hoje subiu 1,6%. Isso é que é volatilidade, né? É muito difícil da gente ter movimentos tão fortes assim no euro. Olha só, aqui atrás a gente tem lá um movimento de 1,20. Um movimento de 1,6 é um movimento significativo, tá? E a gente procurar agora venda. Talvez aqui, dependendo da ação do preço, tem uma vendinha aí. Se a gente olhar no semanal, né? Ele esticou bastante, foi lá para fora. Então é normal que ele volte aqui. Mas a tendência de baixa até então permanece no euro. Mas ainda sem ponto de entrada para o sniper. Dólar e iê. O dólar e iê subiu um pouquinho, então, ainda que o dólar, como frente à maioria das moedas, tenha caído frente ao iê, se valorizou, porque o iê é aquela moeda que é mais buscada, geralmente, em momentos de aversão a risco. Então valorizou, para a gente foi positivo, porque nós temos aqui uma posição comprada de 6 microlots no dólar e iê. Nesse momento, nós estamos com um lucro aí de 55 dólares nessa posição. Seguindo aqui o euro e iê. Então, se o euro se valorizou frente ao dólar e o dólar se valorizou frente ao iê, é lógico que o movimento no euro e iê foi ainda mais forte. E a gente vê aqui um movimento de 1,87, quase 2%, 1,9, né? Uma alta bem forte aí. E o cenário da guerra, o cenário político e bélico, está determinando muito das coisas. Então, está difícil de entrar. Por quê? Porque a gente pode procurar um motivo para entrar vendido aqui, que seria em situações normais, que é uma tendência de baixa, ele tocou lá embaixo, tocou na borda inferior aqui e voltou na média. Então, a gente poderia procurar uma venda. Mas pode continuar esse bom apetite, digamos assim. Tem até notícia aqui. Euro avança, antiminam, possível emissão de títulos da União Europeia. Foi o que eu falei lá no começo. Pode ser que ele volte e continue subindo, seu apetite ficar bom. Então, fica muito difícil operar em ambiente volátil. Você quer pegar uma tendência, ele vem e volta contra o C, tem a grilhotinada, né? Que vem do inglês, o SPO, que eles falam. O preço fazendo muito para cima e para baixo. Então, vamos ficar de fora, tá? Próximo ativo, assim, dependendo do price action aqui, a gente pode pensar em vender. Não vão vender ainda, mas dependendo, a gente pode ver uma oportunidade de venda aqui. Dólar australiano. Olha só, já o dólar australiano, ele veio, tocou lá em cima, voltou na média e agora está querendo continuar subindo. Então, é uma oportunidade de compra para nós, né? Na verdade, ele pegou o nosso stop aqui que a gente vinha há muito tempo e pode estar invertendo essa tendência aí. Eu falei que é uma moeda que está ligada a commodities, commodities subindo. Então, nós vamos entrar comprado aí no dólar australiano. É complicado porque é muito volátil, essa coisa toda, mas vamos entrar aqui, ó, colocando o nosso stop embaixo dessas mínimas aqui, tá? Vamos lá no dólar australiano. As mínimas aqui que ficam na casa, vamos pensar aqui essas mínimas aqui, ó. Vamos colocar um 0,7130, tá? Nova ordem. Stop loss vai ser no 0,7130. Ó, para a gente ter mais ou menos ali 4,1. Vão entrar bacana aí, né? Entrar quase 5% de risco da conta, 4 microlotes com um stop aí fazendo bastante sentido, tá? Vamos lá, entrar comprado aí no petróleo, no dólar australiano, tá? É, dar espaço aí para ele ir contra a gente, 0,7130. Vou até colocar aqui, ó. Aqui, ó. Gosto de colocar o raio horizontal. Vamos colocar aqui o stop. Opa, eu quero o raio. Selecionei errado. Raio horizontal. Vamos lá, aqui no 0,7130. Preço. Beleza. Vamos ver no semanal como é que ficou o preço, ó. Tá belezinha, ó. Abaixo da mínima dessa outra vela aqui, longe da média de 20 no semanal. Então, tem espaço para o preço descer um pouquinho e ainda ir a nosso favor, né? Vamos ver se a gente pega essa... Vai ser bem interessante que a gente vai pegar uma reversão de tendência, né? Se ela acontecer relativamente no começo. Lógico que a reversão teria sido bem aqui, né? O fundo teria sido aqui, mas é muito difícil pegar o fundo. Se a gente conseguir pegar ela continuando subindo aqui, se ela voltar, por exemplo, aqui em cima, ó. Então, no 7,859, nós estamos falando aí de uma alta... Nós estaremos falando de uma alta aí de... Peraí. Opa. 7,8. O que deu? 7,859. Aí um 7%, né? Quem sabe algum retorno ali. Tem bastante espaço para o preço voltar a nosso favor aí, tá? Bom, petróleo. Essa aqui é a raiva do dia, né? O que aconteceu com o petróleo? Olha, a gente estava posicionado com uma trade bacana e eu tinha movido meu stop para cá, tá? E hoje, com essas notícias todas de colocar em reserva de volta aí no mercado, Venezuela talvez diminuindo o embargo ao petróleo da Venezuela, o que a gente viu? O petróleo deu uma quedinha de simplesmente 12%. Ele chegou a cair mais. Chegou a cair aí 16% ao longo do dia. E com isso pegou no nosso stop, tá? Um stop no lucro. Mais ou menos 100 dólares aí de lucro. 105. É triste, porque chegou até quase 300 dólares, né? A gente fica o pé da vida quando isso acontece. Olhando para trás, é aquele negócio. Se eu tivesse duas posições abertas, eu teria fechado uma aqui. Mas só tinha um micro lote, não dava. Mas olhando em retrospecto, eu acho que pode ter sido um pouco erro. É difícil olhar para trás, né? Aquelas coisas dificílimas. Mas olha só, ele já tinha ficado no diário fora da borda aqui, várias velas, né? Só que a gente pensa que leva guerra, está subindo petróleo. Mas nada sobe sem fim, né? A gente poderia... Eu poderia também ter ontem movido o stop para cá também. É difícil. Depois que passou, fica fácil falar que você errou. Mas eu acho que eu poderia sim. No semanal, ele tinha esticado bastante na semana passada. Olha só. Só que ele estava indo mais, né? Enfim, pelo menos colocamos o nosso top no lucro, conseguimos pegar alguma coisinha. E está meio que, assim, seria uma outra oportunidade de entrar comprado aqui no diário, né? Mas no semanal ainda está muito esticado, tá? Então vamos ficar de fora. Próximo ativo, o carbono. Vou olhar... Vou colocar aqui o... Opa! O carbono, vou direto aqui no futuro que a gente negocia. A gente vê no semanal ele recuperando. É que o negócio dá uma raiva também, né? Porque isso aqui foi que a gente perdeu um dinheirão que chegou e está com lucro cabuloso. Foi aquela grande traulitada que a gente tomou. E nos últimos dias aí, olha só. Ontem ele recuperou 17% e hoje um movimento aí de mais 5%. É um ativo muito volátil, mas olha só esse movimento aqui. Mas também não dá para entrar comprado nem vendido. Se a gente fosse olhar pela estratégia do Sniper, seria procurar venda aqui. Porque ele foi lá embaixo, né? No semanal ainda está abaixo da média de 20%. No diário ele foi lá embaixo, chegou perto da média. E seria procurar venda. Mas nós estamos fora, vamos ficar de fora. Não vamos vender isso aqui nem a pau. Vamos continuar olhando até ter mais clareza, tá? Ouro, ouro aí nesse movimento aí de apetite a risco. O ouro caiu, quase 3%. Quase não, 3% está caindo. 3% hoje. Vou falar aqui que o mercado ainda não fechou, mas deve fechar próximo disso. Uns 3%, tá? Aí dando oportunidade de compra para nós. Tudo esse movimento aqui pode depender muito de como vai seguir o conflito, né? Mas esse aqui a gente está de olho para comprar ele chegando mais próximo da média, tá? Ainda está longe para a gente. Olha só, no semanal ele dando um topo duplo. Olha só, ele voltou exatamente na máxima que tinha sido lá em agosto de 2020, tá? E foi rejeitado aí no semanal. Então, vamos ver como é que fica aí, tá? Olha só. No diário, ele chegou próximo lá no fechamento do diário, tá? Vamos procurar uma oportunidade de compra. A prata, a mesma coisa. Ainda não dá para entrar comprada, ainda é muito longe da média de 20. Difícil de ter uma relação risco-recompensa bacana. Talvez daqui a uns dias a gente tenha uma oportunidadezinha de compra aí, tá? Bitcoin, Bitcoin subindo aí 9% hoje também. Acordou, o gigante acordou, como dizem, né? Mas depois de ficar bastante tempo pressionado aí, foi um movimento significativo de alta. No semanal ainda, abaixo da média 20. Então, não podemos ficar muito animados ainda com o Bitcoin. Mas foi um alto significativo. Mais uma vez, o que eu falei no último vídeo, o Bitcoin se mostrando um ativo que é mais buscado quando as pessoas estão com apetite a risco do que aquela proteção, ouro digital, etc e tal. Pode ser que isso volte, que mude no futuro, mas enfim. É o que a gente está vendo, uma correlação com bolsa americana, enfim. Vamos acompanhar para ver se dá alguma entradinha para nós aí. Por enquanto é só acompanhar. O Bitcoin, eu vou ficar mais positivo com ele quando as outras altcoins aqui começarem a passar o Bitcoin. Se a gente for ver, o Bitcoin subiu 9%, elas subiram frente ao dólar também, 6% ou 7% algumas, mas o Bitcoin ainda é na frente. Quando está um apetite a risco bem grande no mercado cripto, é quando essas moedas aqui começam a subir mais que o Bitcoin. aí que significa que está entrando bastante dinheiro aí nos criptomoedas de um modo geral, tá? Indo para as bolsas agora. Bolsa americana subindo 3%. Essa aqui é onde a gente está vendido, então isso foi ruim para a gente. E aqui meio que uma reversão, essa velhinha aqui fazendo um sinal de reversão, tá? Vamos lá, bolsa americana. Nós ainda, eu acredito que ainda estejamos no lucro na bolsa americana, lá, 151 dólares no lucro, tá? Mas eu vou fechar uma dessas posições aqui, tá? Não vou, porque a gente vê aqui, ó, aqui no semanal já está tentando da reversão. Se vier um apetite a risco, se de novo der outra subida igual essa aqui, a gente vai perder bastante desse lucro. Então eu vou fechar essa posição maior aqui que está com 100 dólares de lucro. Vou colocar o lucro no bolso, tá? E vou deixar aberta essa outra aqui que nós estamos com 44. Um stop relativamente próximo aqui, ó. O stop está aqui, tá? Então tem espaço para o preço de contra a gente ainda. Se ele for para cima da média de 20, romper fortemente essa resistência ali, a gente está fora, tá? É isso. Eu acho que é bem preciso dele subir e tocar ali e ficar meio na dúvida, né? Esse stop é 28 dólares hoje, se a gente for ver, quantos por cento da conta? 1.2% da conta. Eu vou subir esse stop só para ficar um pouquinho acima dessas velas aqui, tá? Para não ficar um stop também tão óbvio acima dessa aqui, para a gente diminuir a chance de tomar uma violinada. Então a gente dá mais espaço para o preço e contra a gente. E se ele subir e reverter, a gente fica ainda na treite, tá certo? Aqui, ó, mostrando bastante o apetite a risco. Só da guerra dar uma arrefecida, né? Os conflitos. Bolsa Alemã subindo aí 6,6%. Melhorou bem aí, né? Então nos últimos dias aí, se for pegar ontem e hoje, Bolsa Alemã subindo quase 10%. Voltando a algum nível de otimismo, vamos falar assim, né? A gente olhando o semanal aqui ainda, bem pressionado. Mas é isso. É igual um elástico, né? Estica muito, uma hora ele volta. Quanto mais esticou, mais forte essa volta. Isso é o princípio básico da análise técnica aí. Se a gente for ver, ó, ele respeitando aqui essas... Olha só, tem aqui claramente aqui no semanal, aqui a gente tem um nível aqui, ó, que foi suporte aqui, resistência, resistência aqui atrás, resistência aqui e aqui. Então, né, de certa forma, é um suporte forte aí que tem aí. Se a gente, provavelmente, até no mensal ele vai pegar, ó. Tá vendo? É um nível importante aí esse nível aqui. E olha aqui no mensal o que ele tá fazendo, né? Foi lá embaixo e já entrou comprador. Dependendo, volta no mensal a ter sinal de compra aí, né? Mas no semanal ainda bem longe da média de 20 e vamos ficar só olhando. Na verdade, pro Sniper seria também procurar venda aqui, dependendo do comportamento. Vamos ver o que que rola, tá? Bolsa Brasileira, Bolsa Brasileira bonitinho, ó. Voltou aí pra cima da média de 20 e teria até uma compra pra nós. Vou correr rapidinho pra ver se a gente consegue comprar aqui, ó. A mercado, vamos conseguir. Vou comprar aqui, ó. Tá? Comprei. Nosso stop aqui, ó. Eu já sei que vai ser um micro lote, então por isso que eu fui lá. O nosso stop aqui, o ideal seria, na verdade, aqui abaixo dessas mínimas aqui, ó. 109, 95, alguma coisa assim. Vamos ver o nosso stop colocando ele aqui, ó. Por quê? Porque se a gente for ver aqui, ó, tem esse gap aqui. É legal ficar abaixo desse gap. E aqui também foi um gapzão quando ele caiu. E aqui já tem muito comprador. Aqui tá mostrando que tem comprador e tem um suporte forte. Então a gente ficando aqui embaixo, a gente fica bem protegido, tá? Vamos provavelmente ter um nível de exposição grande aqui. Vamos ver quantos por cento da conta. 6,6%. Em tese, 5% ao máximo, mas eu acho que a gente tá protegido aí, tá? E vamos deixar rolar aí. Bolsa brasileira, então, acima da média de 20 no diário, né? Bem melhor do que a Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo. Porque a Bolsa brasileira tem muito comode, né? Tem Vale, que fez máxima histórica. Petrobras, que apesar de todas as ingerências aí, políticas, tende a se valorizar nesse cenário de petróleo valorizado, né? São as coisas que mais pesam. Vamos colocar Vale aqui, ó. Vale bateu máxima histórica anteontem, né? Ontem ela bateu, mas depois devolveu. Mas aqui voltou para o nível. Olha que bonito aqui no diário, comprinha da Vale, magnífica, né? Porque hoje também num cenário aí mais tranquilidade, o mineiro caiu bem. Mas está dando uma comprinha bonita na estratégia do Sniper aqui em Vale, né? No semanal ainda bem... Olha isso aqui. Em três semanas a Vale chegou a... Devolveu, né? Chegou a subir 24%. Loucura, né? Mas a gente não negocia ações brasileiras no Sniper. A gente negocia o índice, né? E o índice deu uma comprinha para nós aí. A gente vendo aqui no diário bonito o padrão. Ele tinha meio que feito um topo duplo, mas voltou aqui na média, segurou. E hoje subindo aí 2,3%. E no semanal ele também é acima da média de 20%. Também bonito. Olha só o padrão foi, esticou, veio, beijou a média, subiu, beijou a média, subiu. Então Bolsa Brasileira bem bonito aí no semanal também, tá? E por fim, último ativo aqui, doleta. Vamos lá para o dólar real. Dólar pressionado hoje de novo aí caindo 1%. Nesse fluxo aí de dinheiro vindo para o Brasil. Não só por Bolsa Brasileira interessante, mas também o carrego muito bom, né? Nossa taxa de juros aqui está mais de 10%, né? Então isso atrai muito capital para cá. Mas isso aqui é um suporte bem forte, né? Como a gente pode ver o 5. Pode romper embora? Pode. O próximo suporte, já falei algumas vezes, é nessa faixa aqui, ó. Ele pode romper e vir... Vou até colocar o mensal aqui para a gente ver se a gente tem alguma outra coisa. Mas não, é isso aqui mesmo, ó. Ele rompendo, ele pode ir lá buscar os 4... Acho que o 4,50 aqui, ó, na parte inferior da borda do canal, certinho aqui, ó. No mensal, que também coincide com essa barrinha aqui, ó. Eu acho que é o próximo nível, se ele romper ali, ele vem, né? Só que não dá para a gente entrar vendido porque está muito longe da média. Aqui poderia ter dado, a gente não conseguiu entrar, mas ele... Dando mais uma altinha do dólar, a gente pode entrar vendido no dólar frente ao real aí, tá? Mas a perspectiva, a tendência aqui é de valorização do real, né? A gente pode ver nesse gráfico invertido, que eu ponho de vez em quando também, para a gente poder ver o real, ó. Está vendo? Aqui tem uma resistência forte, né? Aqui, ó, fiz um topo duplo, quase fazendo um... Se ele não conseguir subir, é um topo triplo aí para o real. Lembrando que tem eleição esse ano, né? Enfim, vamos ver o que acontece aí no real, por enquanto, sem operação para a gente fazer. Mas, olha, ele veio e tocou aqui, né? E a estratégia do Sniper é o quê? A gente espera que ele vai votar aqui para poder continuar subindo, né? Mas acho que aqui eu estou falando no semanal, né? E a gente pensa a mesma coisa, só que no diário. Procurei em cima, então é esperar ele voltar aqui para poder entrar comprado. Tá certo? Bom, por hoje é isso aí. Mais um cenário positivo aí, juros de 10 anos dos Estados Unidos voltando a subir. Juros de 10 anos da Alemanha continuam aquela loucura total. E seguimos nisso aí, certo? Então, por hoje vamos encerrando aqui as notícias aí, as nossas análises. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.